Por que não tem mulheres em cargos de liderança? Essa é uma pergunta que eu já queria emendar para você responder. Qual é a grande dificuldade? O que mais pega para que as mulheres realmente tenham a oportunidade de estar envolvidas em cargos de liderança? Quais são os grandes pontos? Essa é uma dúvida que eu tenho até como executiva de uma empresa que realmente eu apoio bastante a equidade dentro da companhia, mas não é algo simples, é algo que realmente a gente tem que estudar bastante, verificar comportamental do mercado, das pessoas, enfim. Mas no seu ponto de vista, o que vocês realmente têm como já um benchmark das grandes dificuldades que essas mulheres têm de alcançar esses postos? Formação. Eu acho que todo o problema está aí. E não é a formação universitária, é formar para ser líder, é empoderar mulheres, é ensinar mulheres que elas podem errar, que errar, erra homem e erra mulher. E que o grande diferencial é a nossa postura diante da situação, mas o empoderamento é que nos permite ver isso. você vê muito, muito comumente, mulheres inseguras nas posições em que atuam. inclusive a coisa que a gente foi aprendendo ao longo do caminho é a tal da síndrome de impostora, é você não achar que você merece aquele lugar, é você não achar que você é capaz de fazer. Daí chega um coleguinho. Você se sentir inferior porque você está numa sala de reunião e você é uma única mulher lá, e de repente, só o fato, e aí a impressão minha, né? Só o fato de você estar numa sala com seis homens e você é um bicho estranho, você já naturalmente imagina o que já retrai. Totalmente, totalmente, é completamente diferente você chegar num ambiente onde tem homens e mulheres, e você chegar num ambiente, seja ele qual for, universitário, corporativo, até vida familiar, e você chegar num ambiente onde você tem um certo equilíbrio de gênero, porque daí você se sente segura, você se sente acolhida, você sente que você tem voz e que você pode falar porque outras pessoas também, como você, vão te dar ao ver.